Música Ora bem, nós hoje resolvemos promover um evento multicultural cujo foco seja a preservação da gastronomia local, da nossa identidade gastronómica e ao mesmo tempo dá-la a conhecer aos nossos estudantes internacionais. Portanto, o desafio foi com ingredientes tipicamente portugueses, como o bacalhau, a broa de milho, a couve galega, o feijão frado, o azeite, portanto, ingredientes que são típicos da nossa gastronomia portuguesa, desafiar estudantes, alguns portugueses e outros internacionais, a prepararem, a criarem receitas a partir destes ingredientes base. Portanto, é uma forma de divulgar aquilo que é a nossa gastronomia e ao mesmo tempo desafiar um espírito mais inovador de criação a partir daquilo que é nosso. É uma maneira de criarmos, por outro lado, um momento de socialização para os nossos estudantes internacionais e revelar esta atitude integradora por parte da instituição, da UPE, com este concurso de culinária internacional. Eu cheguei aqui em Portugal, em Porto, tem uns dois meses. A experiência está sendo incrível, principalmente conhecer novas culturas e o jeito que a faculdade ensina também. A experiência aqui desse concurso de culinária foi única, eu nunca tinha feito nada parecido com isso. E foi muito bom conhecer o bacalhau. No Brasil, a gente cozinha, mas bem menos que aqui. Foi muito interessante isso. E eu adorei essa interação com todo mundo. Foi uma boa experiência, sim. Eu ouvi falar sobre esse evento de minha amiga, Aline. Ela me enviou o link e me convidou. E eu inspecionei a descrição e a especificação do evento. E eu pensei que seria muito emocionante para ter uma experiência com a comida portuguesa, com ingredientes de gastronomia, e tentar algo, e talvez tentar algo de minha cultura. E isso é por isso que nós vimos. E foi um evento muito divertido. Eu tive muito divertido com amigos, usando ingredientes portuguesas. Foi super divertido. E nós pudemos trazer nossas ideias de nossas culturas e misturá-las. Porque no meu grupo, meus amigos eram de Brasília. Um deles era de Hungria. Então, nós misturávamos nossas culturas e ideias. E come up com algo criativo. Foi muito divertido. E eu estou feliz que eu vim com o evento. E não importa o resultado, foi muito divertido. E eu estou feliz que eu vim com o evento.